E aí galera, vamos abrir aqui um vídeo Já começou, salve rapaziada da mansão Guga Galvão aqui mais uma vez hoje Pra fazer a avaliação dessa rapaziada aqui Dividir em dois vídeos Vamos dividir em dois, Matheus, e você que manda Então vamos começar com os manos Depois com as minas, mas as minas sempre estão em primeiro lugar Matheus, tá errado, mas como Matheus mandou A gente obedece, né? E hoje, fazer a avaliação É a dieta do Mini Dino Nova contratação da Dark Que é a empresa que me patrocina Também tô patrocinando ele agora Reforço pro meu time Vou preparar ele pra competir E cria da mansão, né? O Ben Dino Quer dizer, a mansão Revelando cada vez mais atletas Quem sabe um futuro Mestizic Pro Vamos começar por quem a avaliação? Acho que pelo Betão, né? O Betão já tinha feito a avaliação Esse aqui falou assim Que não precisa acordar ele não Pra poder fazer o trampo O Maris eu já vi que tava focado Que eu vi ele fazendo o card Quando cheguei Vai ter que tá Treinando, tudo certinho Ainda Com a dietinha vai ficar melhor ainda Vamos simbora Vamos ver se o Betão... Qual o técnico que volta aqui? Falta um pingo de competitividade Entre os dois aqui, ó Tipo, eu sou melhor que você Não vamos fazer os dois treinar hoje Eu acho que rola o desafio, né? Pra ver competitividade Os times, os adversários Têm que estar em nível páreo Eu tô muito acima, então... É disso que eu tô falando, porra Mas só que calma Ó, o Betão tá secando sem a minha dieta Viu, Matheus? Tá, tá secando Tá parecendo uma praia Tá sequinho Tá parecendo um rio Queria saber quanto que ele pega na busca Ele disse que é brabão, né? É, essa foi boa Mais tarde eu ri Vamos fazer assim Vamos postar o antes e depois dos dois E a galera vai voltar Quem teve a melhor evolução É isso? É isso E tá pare Eu vou fazer a dieta dos dois Então... A disputa tá pare Ó, primeira coisa O Toguro tinha pedido pra você Mostrar o seu shape, né? Depois de alguns dias Então é hoje Só que esse aí que você falou Vamos botar os dois igual, então, né? A partir de hoje Bora Vai começar do zero Porque eu não fiz a dieta do Beto ainda Então vamos ver a avaliação do Beto sozinho Caminhando com as próprias perninhas dele O que ele fez em 20 dias, né? Foi 20 dias, Beto? Mais ou menos? 30, 30 dias 30 dias O Beto tá aprendendo Ele fez 30 dias sozinho Pra ele ver como é que é Vamos ver o que ele fez em 30 dias sozinho Mudou a alimentação, Betão? Como é que tá? Treino? Treinando em casa de dieta É um segredo Ô, Beto, fala aí o seu nome pra galera Pra eu procurar aqui Galera já vai descobrir o nome do Beto Carlos Alberto Que é isso, papai? Respeita Avaliação Carlos Alberto Da Costa dos Santos Vulgo Beto Tava com 88,5 Cadê a balança, produção? Vamos ali, vamos ali Vem cá, Beto Ah, essa aqui é a boa, viu? Oitenta e sete ponto nove Perdeu quantos craminhos Às vezes ele construiu alguma coisa, né? Também Pode ganhar um músculo, né? Ai, Betão, dia vinte e sete do três Estava com oitenta e oito ponto cinco quilos Hoje, dia onze do quatro Passar nem um mês, né? Acho que vinte dias depois Oitenta e sete ponto nove Perdeu seiscentos gramas Porém, como o Matheus já falou Ele pode ter ganho massa magra, né? Tá treinando, né, Betão? Quantas vezes por semana? Todos os dias, quase Vamos ver se com a minha dieta Ele consegue secar mais rápido E aí, o que vocês estão achando Do shape do Beto? Tá bom demais Tá ficando gostoso Já mereceu bastante, ó Vai, Betão Ah, já tá dando pra ver Umas marcaçõezinhas, ó Avaliação da menina Já tá dando pra ver Umas marcaçõezinhas, ó Quando você se esforçar Vai definir, vai ficar bem legal As costas também tá marcando Vai, aquele duplo bicho Você pede de costas, Betão Vira Ele tem um músculozinho do alçado Ó Esponde, esponde Que gracinha Aê? Ó E agora o glúteo, Betão Contraí Aê? Aê Contraí, Betão Contraí, Betão Agora foi O trapézio dele vai vir Vai vir, vai vir mesmo Se liga Ele tem uma genética aqui Pro trapézio, ó Tá saindo, né? Já tá Agora vamos lá de hipômetro, né? Vamos ver se ele perdeu gordura Vai passar na água Vai ser o orgulho da mansão Esse ano, Betão? Esse ano é nosso Fala isso Vai ser o orgulho da missão Ou o foco é pegar a mulher Depois de colocar o cheiro? Tem que botar o cheiro aí pra pegar a mulher É, esse que ele quer Quem é que você conhece que faz isso? Quem não consegue pegar a mulher gorda? Eu, quando comecei Foi assim que eu comecei Tudo tem um começo, né? Era gorda eu secar pra atrair as minhas Pra atrair? É, lógico Aí deu certo Aí Agora o Guga é o cara mais famoso do fisiculturismo brasileiro Aí ele botou o barrigudinho Agora eu sou evangélico Comprometido Quase comprometido Quase Ó, perdeu a gordurinha no braço Tem outro jeito ele medir a dor É, é, é Meu Deus Eu podia deixar passar E o glúte Já perdeu a gordurinha no tríceps O braço Realmente ele ganhou massa muscular, viu, Matheus? Já dá pra perceber Porque algumas dobras estão menores no braço No peito baixou Era nove, baixou pra sete Boa, Betão Ai, caralho Respeita o moleque, viu A hora da verdade é agora, Beto Agora sem peidar no vídeo, né Quem peidou aí, por favor O toicinho, o toicinho de porco aí, ó Na hora do vídeo peidar é sacanado Essa aqui é a pior Olha aí, Betão De trinta e quatro caiu pra vinte e sete Mentira É muita desgraça, velho Em um mês, Betão, hein Menos de um mês Menos de um mês Aí, Romarim Vai pra cima Tá suave Vamos ver abdominal 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 não é tão fácil não, hein, Betão Abdominal caiu dois milímetros De vinte e cinco desceu pra vinte e três Vinte e cinco e meio pra vinte e três Dois milímetros e meio Aqui caiu, nosso supra espinhal caiu de vinte e um pra dezessete E a coxa O único lugar que Beto não perdeu gordura Aqui no adipômetro foi nas coxas No resto ele perdeu em todo Quando vê a coxa A coxa caiu de vinte e um pra dezoito Foi muito bom, Beto De vinte e dois, na verdade Quatro milímetros Agora vamos pra circunferência Vamos ver se ele teve algum progresso, né Agora é a hora da verdade Porque isso aí, pai, você tá ligado, né Vamos ver a piroquinha que isso cresceu Aí no Beto deu E você que conhece a figura mais tempo O que você tá achando? Nossa, o Beto já era pra ter um shape Há quantos anos, Beto? Acabou com o Beto Acabou Eu não posso falar Eu já assisti todos os projetos do Beto Quanto já, Beto? Aí são dez Décimo Comemoração, dez anos de projeto Brincadeira Dez anos de arma Do dez anos do Betão Aí no projetinho Agora o shape vem Vamos ver abdominal assim, Beto? Assim Chega pra lá Mentira Tava oitenta e sete, hein Oitenta e seis e meio Meio centímetro Contrai, Beto Contrai Lembrando que é pouco tempo ainda O menino tá aprendendo Trinta e seis No direito Ó, ele perdeu gordura Então o braço afinou, né? De trinta e sete Caiu pra trinta e seis Pra ver como ele tinha gordura no braço Vamos ver o esquerdo Trinta e sete Trinta e seis Igualou, Beto Fala aquele bagulho de treinar reto Pra não ficar desbalanceado Não, mas aqui Só de olhar aqui assim No vídeo aqui Já consigo ver Se o shape tá A linha já tá aparecendo Dos músculos, tá ligado? Vamos ver um, Brito Relaxo Cento e vinte e dois e meio Cento e vinte e dois Comentou E cento e vinte e sete foi pra cento e vinte e dois e meio O ombreta aí, tá vendo? O ombreta tá vindo Falando pra tu, pai Dá pra ver Vamos ver o Tóra Tá motivado aí, ó? Ô, perdendo as medidas Vai continuar o projeto? Lógico, sempre Calma Calma que sempre Acho que você forçou um pouco Isso é que é o mais importante Vamos ver a coxa, né? Tá treinando perna, Brito? Sabe por que a gente tá gravando isso aqui na íntegra? Porque é muita gente que desacredita do menino, pai Eu mesmo desacredito A perna aumentou meio centímetro, viu? Milagrosamente Perdeu gordura e ganhou massa muscular na perna Meia dois Meio centímetro cada perna Perdeu gordura Agora é a panturrilha, Beto A panturrilha do Beto é maior que a minha Quarenta e um e meio Ô, Ruga, fala pra tu Você tá com uma energia boa, pai A panturrilha dele aumentou meio centímetro Hein? Você tá com uma energia boa? Sempre, né, Matheus? Olha só, espectadores assistindo a sua avaliação A vibe está maravilhosa Quarenta e dois, Betão Até a panturrilha do Beto aumentou Sendo que ele nem treina a panturrilha Não treino a panturrilha Vamos ver o percentual de gordura Você baixou, Beto? Não, um dia não O Beto tava com uns vinte por cento de gordura Vamos ver agora Três pegas aí Eu boto mais de sete pra lhe ajudar Vai, idade Dezoito O peso foi, 87.9 Tá escondendo o chip, né? Vamos, Alberto Cara, não é só o Alberto A plateia tá ligado Ainda não Ele disse que se eu der resultado ele vai fazer também Vamos ver, né? Não tô pra ele O Cholão tá engordando bastante pra fazer aqueles antes e depois milagroso Não é? Vendeu o curso Vai dar porra Olha que massa, Beto Você perdeu três por cento de gordura Três? De vinte por cento caiu pra 17 Caralho Tá uma porra, Viado Bom, né? Vamos calcular aqui pra você Imagina agora com a dieta do Guga Especialista em atleta Agora ele vai crescer e secar, né? Pra honrar a história do Guguinho Tá ligado Agora é só fazer a dieta do Betão E brevemente A gente volta mostrando a dieta dele ou não? Em breve, nos próximos vídeos Diz que vai botar um pãozinho na dieta, né, Beto? Porque agora a gente tem o desafiante aqui Que vai apresentar também depois no mesmo dia A sua evolução Ainda Não é o mesmo dia que eu? Não é o mesmo dia Mas quem perder vai pagar o que pra quem? Tem que ter alguma coisa ali Aí é entre eles, né? Ou algum desafio, alguma coisa Milzão Carequinha Acabou com o Beto Milzão E aí, Betão? Vai ter mais resultados, né? Dá uma cuspida na mão, aperta a mão É Se eu bem que não quer que eu quiser o desafio, né? Ô, Guga Hoje é dia 11 de abril? Dois mil O meu comi o teu A gente fecha Já fechei Eita Rapacareca, Beto Quem perder Não Aí é bom Milão, milão Rapacareca é a sobrancelha pra ficar melhor Não, pera aí É isso mesmo? Comarece careca E aí? Aperta a mão aqui que eu quero ver Milzão? Eu prefiro a raspa a cabeça Então raspa a tua aí, então Vamos desafio Tu prefere? E aí, Beto? Resultado tá dando Ó, Guga Você vai Até pra gente Fazer uma coisa aqui, ó Você vai terminar De montar uma dieta Certo Segura Montar outra Segura Solta as duas junto Boa Tá ligado? Pra manter desculpa Quanto tempo que vai ser? 60 dias Beto Você não vai perder, né? Não, imagina Eu tô dando resultado É isso aqui que eu queria ver, Viado Quando eu comecei três da vida É Que é com o segundo marido Que é que eu tô no meu marido Né? Com a Lívia também 55.2 Aí eu tava com 77, velho Meninas Calma Testem os olhos Segurem aí Não agarra o homem Não pode Gostou, Beto? Agora aqui, ó Agora aqui tá um pouco de covardia, né? Como a gente pode ver O Romário já tá mais seco Mas aí a galera vai ter que levar em consideração, né? E ver a melhor evolução Vamos ver Escoxa Tá seco Seis Pouca gordura Fala isso aí, ó Futebol, o que que é? Metei pra caralho É o card que o alemão passou pro atleta dele aí Mano, metei e joga futebol E o cara fica seco Olha o Dino Metei pra caralho Tá até com a bunda assada E aí, o que que você acha que vai levar esse projeto ali dos dois? Eu acho que o Roma Por quê? É... Eu tô achando que ele tá disciplinado Na dieta E você? O Beto, ele tá mais focado Eu boto todo mundo no Romariz aí Eu vou torcer pro Beto Mas o Romariz também vou tá torcendo Mas eu acho que vou ficar mais do lado do Beto Vai torcer pro Beto Porque ele tem que ganhar, cara 300 projetos, vambora com esse, cara A gente tá te apoiando Eu também acho que o Beto vai ganhar Porque ele tá muito focado, já emagreceu, tá motivado Você vê resultado, você corre atrás mais Eu tava esperando ali as primeiras respostas das porcentagens ali, né Pra eu ter uma dedução Mas eu vou torcer pro Beto Porque já faz 10 anos, né Então vamos Tá na hora da mudança Vamos torcer pra dessa vez dar certo 10 anos no projeto, é muita coisa É, muita coisa Já dá pra ser mister hoje, hein Pra já Então dessa vez eu tô torcendo pra dar certo mesmo Pra ele ir de vez É isso, Beto E no próximo vídeo tem o quê? No próximo vídeo tem as meninas Com certeza quem vai levar essa sou eu Eita Eu vou ganhar e vou levar essa grana ainda Vamos ver nos próximos episódios Você sentiu um clima aí de discórdia? Tá mais discórdia do que o jogo da discórdia, entendeu? Agora, mano, fala na verdade Quem tem o braço mais grosso? O Romariz ou o Beto? Porra, até eu lembro Vamos ver agora O Beto afinou Contrava, contrava Trinta e dois O Beto ganhou Trinta e seis Avalu Trinta e dois? Aí, Beto Meu amor, tem trinta e oito de braço Vai dar tua avó pra cá então, porra Esse cara é engraçado Vamos ver, coxa Porra, sacanagem, porra É hora do vídeo Esse cara nem recebe Ó, o que é legal Que o percentual do Romariz tá menor Obviamente dá pra ver, né? Só que a gente vai ter o comparativo aqui, né? E saber quantos porcento de gordura cada um perdeu Quem ganhou mais massa muscular Quem ganhou menos Na próxima avaliação, em sessenta dias a gente volta Ó o Homem-Aranha E esse look aí? Pra gravar Homem-Aranha, ula em casa Faz uma piadinha com esse Homem-Aranha aqui, vai Homem-Aranha, ula em casa Os filmes do Homem-Aranha é tipo longe de casa De volta pra casa Então, a partir de amanhã Vocês vão estar sempre treinando aí Em horários aleatórios Mas eu vou mostrar pra galera Que aqui é a rotina da mansão Mas o carro de gente Um parqueiro Vai parecer aqueles caras que passam no meio da feira Tá ligado? Você tá gravando Aí a pessoa, pum, passa na frente da câmera Vamos ver, vamos ver Quem vai Vamos ver Quantos dias? Sessenta dias Sessenta Hoje é o dia zero ou o dia um? O dia um Dia de Três, pai Três Caramba, sessenta e dois quilos Sessenta e dois pontos sete De músculo Espero, né? De músculo? Porque o menino é seco Fala aí Não tem gordura Tem Acho que ele vai passar um offzão aí Tem que comer igual o Hercules Tá ligado? Agora já imagina Com certeza Imagina Eu vou ter que ficar lá embaixo Estou comendo Treinando e descansando É loucura Pra galera que fala Que a mansão Não tem atleta Tá aqui, ó Mais um futuro Mensisic Pro Cria da mansão Mostra o shape Pra rapaziada Bora Agora Agora a gente tá vendo o shape encaixado de atleta, né? Posezinha de mens aí E ele pose é bem, viu? Ai, alemão Meu futuro atleta pro É só Natural, né? Só pôr um pezinho De costas Só encher já Faz a de costas Não é só também, né? Que é difícil Calma, mas ele tá natural Sim, mas ele tem que trampar Não dá pra falar que é só, né? É um puta trampo Trampar e encher É difícil Se fosse fácil assim era bom demais É Ah, legal Quantos anos o Lua tá se matando pra encher? Faz tempo Pra só encher É foda, filho O problema é que se você não tiver linha Não adianta encher também Linha tem, né, amor? Linha tem A linha é boa Deixa eu marcar aqui Tá seco Não solta Bom que ele tá no ponto Pode soltar o braço Bom que ele tá no ponto aí pra começar o offzinho, né? Já tá seco Quanto que você pesa, mais ou menos? Sessenta e dois Com setentinha E aí, Guga? Eu acho que vai fácil Porque nunca se ficou Vai Ele que decidiu Não foi a escolha minha Exatamente É uma coisa que Todos os riscos, benefícios e tudo vai ser dele Então quem tem que decidir é ele O Guga mostra pra ele o lado positivo e negativo Quem decide é ele O treinador nunca vai fazer nada Ele pode instruir Quem faz é o atleta Não adianta que o patrinador Ah, meu treinador mandou Se o Guga fala Vamos dizer que o Guga é meu treinador alemão Bate com a cabeça na parede Eu vou bater se eu quiser E é mais ou menos isso Não adianta que o patrinador também não Perfeito, alemão E sabe o que é legal? A gente já gravou um vídeo com ele Eu e o Carlos avaliando E foi a opção dele Sim Ele chegou no vídeo e disse Não, essa é a minha escolha Ele sabe que Você sabe o que você quer Eu quero virar pró Você sabe dos riscos Você é homem pra sumir Pronto, acabou E hoje ele vai ter o suporte De uma empresa que Tem um médico pra acompanhar Já vamos levar ele no médico Vai fazer todos os exames Só de ter o Guga A gente é amigo Mas o Guga é foda Obrigado, irmão Se ele fosse ruim Eu não ia falar que ele é foda Eu não ia falar na cara também O bom é falar por trás, né, irmão? Que a pessoa não tá escutando Não dá pra rebater Ah, isso aí tem gente aqui que é craque Não falei nada Só mostrei pra vocês Tá seco, vamos ver Agora eu fui entender A barra, a cor do seu cabelo Tá vendo, hein? Seis e meia Tô zoando, tô zoando Sem xenofobia Tô brincando Não leva pro coração Ela ficou brava Nossa, né? Eu sei Fala, Luca, eu não sei Aqui, ó Fala, Luca, eu não sei Aliado, eu seis Moleque é seco, viu, irmão? Seis de suprilica Seis e meio de subescapular Se ele fosse competir natural Depende, sabe quanto o nosso Então, eu perguntei Mas ele quer ir no NPC Qual a decisão, Vini? Visibilidade Eu já competi natural, né? Aí eu competi com 12 atletas E os caras eram harmonizados Então eu peguei top 3 Natural Mas o sonho de virar pró pra Valécio É Competiu no outro Falei brincando Porque sábado vai ter um campeonato da Imba Só escrevia Só pelo hype Só pra você ter ideia Por exemplo, o ponto fraco do Luan É a subescapular dele Ele sobe no palco com um subescapular de 9 e 10 O Vini tá com seis e meio Boa, Vini Manda uma hashtag Aí chupa o outro Aí chupa o Luan É isso aí, tamo chegando O problema do Luan é que você subiu em cima de mim Você chega nele assim na altura Ô, o que você fala pra galera aqui Tipo, nunca vi o Davi aqui dentro Ficou um ano aqui dentro Trabalhando, trabalhando, trabalhando Aí depois que ele virou pró Ah, a mansão tem, atleta Ah, que é hype, né? É o que mais tem nesse meio Você sabe, Matheus É aquela coisa, tipo Nunca ajudou uma pessoa E fala Ô, eu sempre estive aqui Apoiando E não sabe nem o nome da pessoa É o que mais tem, né? Aí a gente dá a tapinha nas costas E deixa a gente saber Quem é de verdade Como é que é? Nossa Nós todas somos Nós todas fazemos cardio Na esteira Você fala que você dá proibida de fazer cardio? Não tem jeito É outro tipo de cardio O de 3 minutos O de 3 minutos É proibida Proibido não significa que você literalmente não vai fazer Um monte de coisa na vida é proibida As pessoas fazem Não, eu compro as leis Eu sou a pessoa decente A minha cara é de decente Cara, eu tô muito lerno Eu tô muito lerno Eu fui muito lerno Eu o que? Eu fui muito lerno Para de pegar nossos flagras aqui Você entendeu agora o que eu falei aqui no Lá? Mas é diferente É que eu tenho TDAH É sempre esse papo Para de pegar nossos flagras A culpa A culpa Você já percebeu que hoje em dia A culpa é do TDAH Tudo é TDAH É Trinta e sete e meio Ganhou do Do Betão Do Seco ainda hein Secão Viu? Trinta e sete Já sabia E a coxa A coxa do Vino é boa Aí Matheus É o mini Dino Se ele tiver a genética do Ramondino Eu tô feito Vários TITOS virão pela frente É um diamante em suas mãos Mais um né Se ele tiver a genética do Ramondino Vai subir Cinquenta e sete Trinta e sete Trinta e sete Você mantém assim? Foi embora já? Eu fiz um loft uma vez Aí no primeiro mês eu ganhei dez quilos E a mão tipo secou E quanto tempo? Eu fiz um loft de três meses Aí eu ganhei quinze quilos Mas no primeiro mês deu Imagina quando harmonizar Então só que aí você tem que manter Vai dar uns sete brincando Faz uns seis meses e manter o peso Se não não concorda Você secou e voltou pra quanto? Tipo você ganhou quinze quilos Aí você Isso aqui É porque eu tô treinando faz um ano e oito meses Palhaçada hein Aí eu fiz o loft Eu subi pra sessenta e oito E agora tipo Passou acho que uns cinco meses Eu tô com sete quilos Como aos oitenta então? Eu nunca cheguei nos setenta quilos Meu sonho tá ligado? Na minha mente nos cinco Não fácil Quando ele começar o protocolo aí Eu acho que ele ganha sete quilos Não é nem saudável Ele subiu por oitenta quilos Mas pela minha experiência Só com o texto Ele começando o protocolo Já ganha sete quilos seco Sim No book Pelos outros caras que eu já Iniciei Com mais ou menos a altura dele Com a genética boa assim como a dele Mais ou menos isso Amém Você quer ser men's ou classic? Men's Men's? O resto da vida Deixa você ganhar o físico aí Você tem uma tomada decisão Eu tenho uma perna aí Subo na classic Porque tem a linha tem Eu fiz a mesma pergunta alemão Porque o menedino é o cara que espera Vai que ele quer seguir o caminho do Ramon Tem que ver o que ele quer Só que vai chegar uma hora tipo Que você não vai às vezes talvez conseguir Se segurar na categoria Você vai ficar tão foda Que a categoria vai ser Não vou dizer pouco Mas você não vai conseguir mais bater o peso na men's Aí você vai ficar se matando Pra não fazer nada E aí eu sou baixo então E você tem quanto de altura? Uns 63 Eu acho que você vai bater uns 75 de peso Pô mas você 75 quilos no aço filho Porque pra natuizagem você tá desidratado Você tá com quanto aí agora? Se fizer o tramo pra subir Você estaria com uns 58, 59 De tirar água né Google? Pô são 17 quilos velho Avaliação do menedino realizada Só que como ele é muito seco E tem muita massa muscular Proporcionalmente pra altura dele Já subestima muito nessa fórmula que eu usei Que é poluxete dobras Quem entende aí profissional da área sabe Roubado absurdo aqui Deu 2% Mas ele tá com uns 10% de gordura Pelo aspecto visual já sei Se fizeram a Dexa Que é o padrão ouro de avaliação De percentual de gordura Vai dar mais ou menos uns 10% Já é muito bom 9, 10 Eu vou começar com uma dietinha Com menos calorias E vou subindo de forma gradual Pra ver se no começo Se eu jogar um desses calorias pro pequeno Acho que ele ainda seca mais E consegue crescer Vamos pra cima né Se a rapaziada quiser A gente mostra a dieta dele depois Rumo aos palcos E agora Matheus Finalizar aqui Vamos chamar as meninas pro próximo vídeo Já fideliza né Se inscreve aí no canal da mansão Deixa seu like Deixa seu comentário Quem será que vai ganhar o desafio Betão ou Rumariz Tamo junto rapaziada Fui Tchau Tchau